Um planeta inóspito, cheio de segredos, Marte, o planeta vermelho. Ele continua a surpreender a humanidade com seus mistérios e paisagens deslumbrantes. Recentemente, a Agência Espacial Europeia, ESA, presenteou o mundo com um emocionante vídeo que nos permite deslizar pelas paisagens marcianas do Labirinto da Noite. Mas o que é o Labirinto da Noite? Este sistema de vales íngremes, cujo tamanho se assemelha ao da Itália, é um dos muitos tesouros que o Mars Express, o satélite da Agência Espacial Europeia, ESA, tem nos proporcionado. O Labirinto da Noite, conhecido em latim como Noctis Labirintus, é um complexo sistema de vales em Marte. Esses vales serpenteiam por sua superfície e apresentam dimensões surpreendentes, com largura de até 30 quilômetros e profundidade de 6 quilômetros. O sistema de vales profundos se estende por cerca de 1.190 quilômetros. Claro que essa vastidão é equivalente ao tamanho da Itália, proporcionando uma visão inigualável da geologia marciana. Também conhecidas como forças tectônicas, que indicam atividade tectônica na superfície do planeta Marte. Essas marcas são evidências de que a crosta marciana foi submetida a estresse e rachaduras devido à atividade vulcânica. Sim, atividade vulcânica. As forças tectônicas mostradas no vídeo de Marte têm semelhanças notáveis com algumas formações geológicas em nosso planeta Terra. Na Terra, por exemplo, podemos encontrar forças tectônicas em locais como o Parque Nacional de Caniolentes e o Vale da Morte, que é, em si, um imenso vale. Essa semelhança, claro, nos lembra da complexidade e diversidade do sistema solar. O vídeo do Labirinto da Noite, capturado pelo Mars Express, é mais uma prova da beleza e complexidade do planeta vermelho, no qual um dia o homem pode colonizá-lo. Ele nos lembra da importância da exploração espacial e também da contribuição significativa das missões para o nosso conhecimento do Universo. Bem, à medida em que a exploração de Marte continua, o que podemos esperar são descobertas, ainda mais emocionantes. Enquanto isso, aproveitamos as vistas deslumbrantes que a tecnologia espacial nos permite experimentar sem sair da Terra. Eu me chamo Osnilmar. Muito obrigado pela companhia. Se gostou do conteúdo, já se inscreva. Clique no sino, opção todas, para não perder nenhum conteúdo. Deixe também o seu like para valorizar nosso trabalho. E o nosso encontro é por aqui. Se desejar também, deixe o seu comentário. Grande abraço, a gente se vê. Tchau, tchau.